Ai amor, será que do divindador O teu peito cansado Alguém que não vai te estragar Meu amor, eu vivo no ar claro De ver você voltando, usando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Com o tempo pra beber Teu olho negra, vem pra cor e Pra cor e Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga